A nossa equipe de reportagem deixava o centro da capital após realizar uma matéria e trafegando pela avenida Frey Serafim, a gente observou operários trabalhando. E também nós observamos aqui que o prefeito está no local, são 10 da noite, 22 horas e o prefeito Firmino Filho ainda no expediente. Nós temos informações, é claro que o prefeito é quem vai afirmar, mas que essa obra deve durar 21 dias e custa aí, vai custar os cofres públicos em torno de um milhão e meio. Nós estamos aqui bem próximo, bem no início aqui da ponte Juscelino Kubitschek. A informação que nós temos é que todo o asfalto da Frey Serafim será retirado e colocado um asfalto novo. A iluminação também será trocada e também o sistema de drenagem da avenida vai melhorar muito e com certeza essa obra será de grande importância para a capital do Piauí. Nós já estamos do outro lado da avenida, sentido Zona Leste, ao centro da capital. Máquinas na pista, operários trabalhando e a gente observa que a meia pista, somente meia pista está funcionando. Fluxo de veículo muito grande, sentido Zona Leste, como disse, ao centro. Olha, mais máquinas, muitos operários. O prefeito já está conversando com técnicos e engenheiros aqui que estão realizando a obra, mas a gente observa o trânsito lento nesse momento, 22 horas e 10 minutos agora. E a gente está mostrando obras aqui na avenida Frey Serafim. Uma obra muito importante. Olha, a gente observa ali, ó, muitas máquinas, muitos operários. E essa obra será realizada principalmente no horário da noite, depois das 10 até as 5 horas da manhã, porque de 6 horas já é horário de pico, né? E também até as 9, 10 da noite a movimentação é muito grande. Vamos tentar conversar com o prefeito Firmino Filho. Prefeito, 22 horas e 35 minutos, o senhor ainda visitando obras. Está dormindo pouco e acordando cedo, né? De fato, estamos aqui nessa obra que é importante para a cidade de Teresina, que é o recapeamento da sua principal avenida, Frey Serafim. Para não atrapalhar o trânsito, que já é complicado aqui na Frey Serafim, nós estamos fazendo o recapeamento durante o período noturno. É feita primeiro a fase da fresagem e logo depois estamos fazendo o recapeamento. Importante dizer que essa obra vai se prolongar nos períodos noturnos até a sexta-feira da semana seguinte. Só para você ter uma ideia, nós já fizemos um pouco mais de 250 quilômetros de asfalto na cidade de Teresina e esperamos chegar até o final do ano com algo perto de 320 quilômetros de asfalto novo na nossa cidade de Teresina. Essa obra custa 1,5 milhão de reais, assim como também na sequência nós teremos o recapeamento da nossa senhora de Fásima, que custa 1,2. Mas é necessário dizer que estamos presentes com as asfalto nas principais vias, nos vários cantos da cidade de Teresina. Não apenas nessas vias principais, mas também entrando em ruas importantes dos vários bairros, atendendo as emendas parlamentares, atendendo o orçamento popular e, não menos importante, o asfalto para os cadeirantes. O prefeito, o senhor está praticamente virando a noite aí. Os adversários vão começar a chamar o prefeito Crujão. É importante ficar aceso, ficar atento, de noite e de dia, para saber o que está acontecendo naquele ambiente que está inserido. Isso é importante. Prefeito, bom trabalho. O senhor vai ficar por aí, né? Vai continuar por aí. Eu vou dormir, meu irmão. Vou dormir, abraço. Juvenal ou Repoca Oferecimento R.A. Viagens Ônibus modernos e serviços de qualidade Conforto pra você Satisfação pra nós Transcrição e Legendas por Quintena Coelho